O assunto dessa aula são filtros no Codinator 4. Primeiro, o que são filtros? Filtros são classes, olha só, filtros são classes que têm dois métodos, o método before e o método after. O método before é executado antes de uma rota e o after é rodado depois de uma rota, respectivamente nessa ordem. Before, antes e after, depois. Então, filtros são classes que têm dois métodos, o método before e o método after. O método before é executado antes de uma rota e o método after é executado depois de uma rota. Eu vou abrir aqui a documentação e vou procurar filters. Controller filters e veja o que ele fala aqui, aqui, creating a filter. Olha só a explicação que ele dá do que são filtros. Filtros são simplesmente classes que implementam a interface filter interface. Então, filtros são classes que implementam essa interface, filter interface. Então, se você criar a sua própria classe, o seu próprio filtro, tem que implementar obrigatoriamente essa interface aqui. Eu vou criar nessa aula um filtro meu. TheContentToMethods, olha só. Contém dois métodos, o before e o after. Which hold the code, no caso, que tem um código que vai ser rodado antes e depois de um controller, respectivamente, nessa ordem. Então, o before roda antes e o after roda depois, claro. E sua classe deve conter both methods, ou seja, a sua classe deve conter os dois métodos. Mas você pode deixar eles vazios, mas tem que ter obrigatoriamente esses dois métodos. E o esqueleto de uma classe de filtro é esse daqui, onde tem o nome da classe que implementa o filter interface. Lembra que eu mostrei aqui em cima? Filtros são classes que implementam essa interface aqui, o filter interface. Então, tem uma classe que implementa o filter interface. Quando você cria um filtro através do terminal, através do Spark, automaticamente ele já coloca, ele já implementa essa interface aqui. E já vem também com os métodos before e o after. Para você não precisar ficar colocando request interface, argumentos, enfim. Já vem tudo prontinho para você. E agora aqui embaixo ele fala o que são o before filters e o after filters. Mas eu quero mostrar para você isso daqui. Configuring filters, ou seja, configurando os filtros. Uma vez que você criou os seus filtros, você precisa configurar quando que eles serão executados, quando que eles serão rodados. Isso é feito dentro de app.config.filters.hp. Vamos lá. App.config.filters. Está aqui. Então, aqui que é onde eu vou falar quando que eles serão executados. Olha só o que ele fala aqui. Dentro do app.config.filters.hp. É onde que eu vou configurar quando que eles serão executados. Quando que esses filtros serão executados. E esse arquivo, ele contém quatro propriedades. Olha só. Esse arquivo, filters.hp, contém quatro propriedades. Que permitem que você configure exatamente quando os seus filtros serão rodados. Quando os seus filtros serão executados. Deixa eu só vir aqui. O primeiro é o aliases. Então, vem aqui e veja que tem o aliases. Está vendo aqui? Aliases. O que é esse aliases? É simplesmente apelidos para suas classes de filtros. Por padrão, o Code Igniter já vem com esses filtros aqui. Tudo isso aqui já vem com o Code Igniter. Isso aqui não fui eu que criei. Então, você precisa criar apelidos para os seus filtros. Para as suas classes. Para poder... Para quando eu quiser fazer referência a esses filtros. Eu posso utilizar os apelidos. Por exemplo, se eu quiser fazer referência a essa classe aqui. A esse filtro. Eu chamo esse apelido aqui. Se eu quiser fazer referência a essa classe. A esse filtro. Eu utilizo esse apelido. E assim por diante. E aqui em cima ele fala o seguinte. Configure aliases for filters class to make reading things nicer and simple. Então, vai configurar apelidos para as classes de filtro. Para fazer... Para ter uma leitura mais simples e mais fácil. Dos filtros. Das classes de filtros. O segundo é o globals. Está aqui. O globals. O globals. O que ele faz? Olha só a explicação que ele dá aqui em cima. List of filters. Aliases that are always, always applied before and after every request. Então, lista de filtros. Em caso, lista de apelidos dos filtros. Que são executados sempre, sempre, sempre. Antes e depois de cada requisição. Então, sempre antes de cada requisição. E depois de cada requisição. Dependendo do que você coloca aqui antes e depois. Vai ser executado esses filtros aqui. Por exemplo. Se eu colocar aqui. Se eu colocar o CSRF. Em todas as requisições. É executado antes. Antes de todas as rotas. É executado o cross site request ford. Quer que eu prove isso para você? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o cross site request ford. Veja que ele implementa o filter interface. E aqui embaixo tem o before e o after. E lembra da explicação que ele falou. Que tem que ter os dois métodos. Mas você pode deixar eles vazios. No caso aqui ele deixou o after vazio. Porque ele só quer trabalhar com o before. Então, antes de rodar qualquer rota. Eu vou colocar aqui um vardump executed csrf before. E vou colocar um die aqui. E agora eu venho aqui no terminal. E vou iniciar o servidor. PHP localhost na porta 8000 traço t public. Eu vou abrir aqui no navegador. Deixa eu só fazer o seguinte. Só atualizar aqui. Veja que eu tenho o seguinte. Veja que eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho aqui no routes. Vamos ver. Eu tenho aqui no routes. Eu vou criar uma rota aqui no routes. Vai ser o seguinte. Vai ser contact. Contact. E aqui vai ser contact. Opa, contact. E vou colocar um nome. Para essa rota. Opa, as. Contact. Somente isso. Contact. E agora eu vou criar aqui no terminal. Eu vou abrir uma nova aba. Vai ser. PHP. Spark. Make. Controller. Contact. Criou o controller contact. Criou aonde? Dentro de app. Dentro de controller. Está aqui o contact. Põe o PHP. E tem um index. Onde eu vou colocar aqui. Um return. View. E vou chamar aqui o contact. Perfeito. Agora eu vou criar a minha view. Ctrl Shift P. Vai ser spark. Make view. Opa. Spark view. Create views. Vai ser contact. Criar a estrutura do HTML. Sim. Então eu vou criar uma estrutura do HTML. E vou colocar aqui um form. Nesse form vai ser o tipo de requisição. Get. Get não. Post. E aqui eu vou colocar um button. Nesse button vai ser do tipo submit. Vai ser send. Eu só vou colocar aqui um input. Só para não ficar vazio esse formulário. Aqui vai ser o meu. Input. Ser do tipo text. Com placeholder. Your name. Your name. Eu não vou criar aqui uma herança de template. Porque eu só quero exemplificar algumas coisinhas aqui nessa aula. Eu não vou ficar me preocupando com herança de template não. Aqui vai ser um HTML completo mesmo. E agora. Eu vou pegar. E fazer o seguinte. É aqui dentro de routes. Veja que eu estou chamando contact. Contact index. E agora eu vou. Vir aqui em cima. Colocar barra contact. Contact. Executo. E veja que aqui. No filters. Veja que eu coloquei. Antes. Pera aí. Antes. Eu tenho que colocar aqui. Eu tenho que descomentar. O cross site request forgery. Veja que agora. Eu vou executar. E apareceu. Executed. Cross site request forgery before. Então. Antes da rota contact. Ele já executou. E será que na página inicial. Ele também é executado. Olha só. Também é executado. Então. Veja que se eu colocar aqui. Nesse global. O before. Qualquer filtro aqui. Ele é executado. Antes de qualquer requisição. Eu não gosto de ficar colocando aqui. Porque pode deixar o sistema um pouco sobrecarregado. Deixar um pouco mais lento o sistema. Porque tem que carregar muitos filtros. Antes de cada requisição. E acaba deixando um pouco mais lento. A mesma coisa aqui no after. O after. Veja que tem aqui o toolbar. O que é o toolbar? É essa barra aqui embaixo. Deixa eu só tirar aqui do cross site. E tirar isso aqui. Eu vou comentar. Veja que tem a barrinha aqui embaixo. Se eu tirar o toolbar. Veja que some. Não tem mais a barra aqui embaixo. Opa. Deixa eu só atualizar. Está aqui. Não tem mais a barrinha aqui embaixo. Então veja que ele é rodado depois de cada requisição. Esse toolbar. Ele é rodado depois de cada requisição. Estou procurando colocar muita coisa aqui nesse global. Eu praticamente não coloco nada aqui dentro dele. O outro é o methods. Vamos ver o que ele fala do methods. Da propriedade methods. Você pode aplicar filtros. para todas as requisições de um certo tipo de método HTTP. Como o post, o get, o put, o delete. E assim por diante. Nesse array. Você pode especificar o método. O nome do método em lowercase. It's value. No caso o método que ele fala. O tipo de requisição. É o post, o get e assim por diante. O seu valor. Would be an array of filters. Então o seu valor será um array de filtros. Que serão rodados. Unlike the globals. Em the filters. Order of filters. Que essa propriedade eu ainda não mostrei para você. Esses serão rodados somente antes das rotas. Então por exemplo aqui. Se eu quiser que um filtro. Um determinado filtro. Seja executado antes de todos os tipos de requisição post. Eu coloco aqui post. E executo. Coloco aqui que eu quero executar o cross site request forgery. E agora veja que aqui. Nesse context. Nessa view. Eu vou chamar aqui. Vai ser PHP. Eu vou colocar um echo. Vai ser url to. Eu vou chamar aqui o contact.store. Eu vou criar. Pera aí. Url to. E agora aqui na rota. Eu vou criar o seguinte. Store. E aqui vai ser s.contact.store. E aqui vai ser do tipo post. E agora eu venho aqui no contact. No controller. Public function. Todo esse workflow. Você já deve estar acostumado com ele. Tem que estar acostumado com ele. E aqui vai ser um vardump. Store. Store. Context. Ou melhor. Send contact. Send contact. Pronto. Agora eu venho aqui. Deixa eu só entrar no contact. Barra contact. Contact. Não contact. É contact. Tá aqui. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior. Na hora que eu clico nele. Olha o que acontece. Ele manda de volta aqui para o contact. Ele não tá entrando aqui. Deixa eu só também vir aqui. Dentro de filters. Eu vou tirar esse cross site request forgery. Agora sim. Eu venho aqui. Send. E agora tá funcionando. E veja que se eu colocar aqui. Antes de toda requisição post. Eu colocar o cross site request forgery. Ele acaba dando. Acaba redirecionando de volta. Por quê? Porque eu não estou de fato. Trabalhando com cross site request forgery. Porque lá no formulário. Eu tenho que colocar aqui. Eu tenho que colocar aqui no formulário. Tenho que colocar o seguinte. PHP. É eco. Vai ser cross site request forgery. Vai ser. Eu acho que é esse. Que é field ou token. Deixa eu só lembrar aqui. Na documentação. Eu venho aqui. Deixa eu só abrir uma nova aba. E aqui eu vou procurar o cross site request forgery. Eu não lembro da função. Pera aí. Cross site request forgery. É esse aqui. CSR field. Então eu vou colocar aqui um eco. CSRF field. É esse aqui. Veja que agora. Veja que agora. Se eu vier. E inspecionar o elemento. Vem aqui. Inspeciona o elemento. Veja que no HTML. Agora vai ter um campo oculto. Um campo oculto aqui. Com o. O token. Está vendo aqui. O token. Eu clico aqui em send. Agora ele funciona. Está vendo? Porque eu coloquei. Lá no formulário. A função. Cross site request forgery field. Agora no meu formulário. Ele tem o campo. Que ele exige. Ele tem o campo aqui. Deixa eu só voltar aqui. Ele tem o campo. Cadê? Deixa eu só voltar aqui. Ele tem esse campo oculto aqui. Com o token. O token do cross site request forgery. Está vendo aqui. E se eu alterar alguma coisa aqui nele. Esse token. Provavelmente ele vai redirecionar de volta. Olha só. Redirecionou de volta. Então está funcionando. O token. Então antes de todas as requisições. Do tipo post. Eu estou trabalhando com o cross site request forgery. E não acho legal trabalhar dessa maneira. Nem um pouco legal. Daí tem aqui embaixo. Vamos ver. Filters. O que o filters ele faz? This property is an array of filter aliases. Então é um array de apelidos de filtros. Que são os apelidos que eu coloquei lá em cima. Na propriedade aliases. For each aliase. You can specify before and after arrays. Veja que aqui ele colocou um before. Que ele é um array. E o after ele é um array. That contains a list of URI patterns. That filter should apply to. Então para cada apelido. Você pode especificar um array. Para o before e para o after. Que contém uma lista de URIs. Que o filtro será aplicado. Por exemplo aqui. Nesse full. O que é o full? Ele é o arias. Então vai aplicar o full. Para o que? Para o admin. Nesse admin. Vai aplicar o somente no before. Somente antes de carregar a rota. E depois de carregar a rota. Vai ser aplicado para essa rota aqui. Para o users barra alguma coisa. Por exemplo aqui. O before. Ele vai ser aplicado para as rotas. Que tem o admin barra alguma coisa. E depois vai ser executado. Nas rotas. Que tem. Users barra alguma coisa. E nesse caso aqui. Esse filtro. Será aplicado. Nas rotas. Antes das rotas. API barra. Asterisco. No caso. API barra alguma coisa. A mesma coisa aqui. No admin barra alguma coisa. Então aqui eu posso vir e colocar. Deixa eu só comentar isso aqui. Eu posso colocar aqui no filters. Vai ser o cross. Site request forgery. Eu vou chamar aqui. Vai ser. Eu vou colocar o before. Antes. De executar. De executar tal rota. Vai ser aplicado essa. Esse filtro. Mas qual rota? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o. Vamos supor que seja admin. Eu coloco admin. Barra. E asterisco. Ou simplesmente. Somente admin. Vai ser aplicado somente no admin. Eu vou colocar aqui. Vai ser. Eu venho aqui em rotas. E coloco. Eu vou colocar aqui teste. Ou melhor. Vou colocar admin. E aqui vai ser admin. Que vai. Chamar o index. E aqui vai ser. Admin. Deixa eu só abrir aqui o terminal. Uma nova aba. Admin. Volto aqui. Vai ser o admin. O admin vai ser no index. No index. Eu vou colocar um vardump. Vardump admin. Perfeito. Então. Eu já tenho a minha rota de admin. Eu vou aplicar. Esse filtro aqui. Esse filtro. Que vai ser rodado. Antes da rota admin. Vamos ver se vai funcionar isso. Vamos lá. Então tem o cross site request forgery. Eu vou colocar aqui no cross site. Request forgery. Eu vou colocar de novo esse vardump. Vamos ver. Eu vou vir aqui. Atualizei. E não foi aplicado o filtro. Mas se eu colocar aqui em cima. Barra admin. Apareceu que não foi encontrado. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Rotas. Ah tá. É a get. Perdão. Get. Agora sim. E apareceu. Executed. Cross site request forgery before. E se eu quiser que seja aplicado. Nas rotas. Admin. Barra. Alguma coisa. Eu coloco aqui. Barra. Asterisco. Ele vai aplicar. Em todas as rotas. Que tem admin. Barra. Alguma coisa. Atualize aqui. E funcionou admin. Ele não funcionou. Nessa rota aqui. Porque é somente admin. Não é admin. Barra. Alguma coisa. Deu pra entender. Então aqui. Eu coloco. O filtro. Que eu quero aplicar. E aqui. Em qual estágio da rota. Que eu quero aplicar. Aqui vai ser. Antes da rota. Ou depois da rota. Aqui vai ser. After. E after. Eu também crio um array. E aqui eu coloco. Quais as URIs. Quais as rotas. Que eu quero aplicar. Esse filtro. Depois de executado. A rota. E aqui. Antes de executar a rota. Bem simples. Né. E aqui em cima. No globals. Eu esqueci de mostrar pra você. O seguinte. Que eu posso. Colocar. As exceções. Por exemplo. Antes de todas as rotas. Vai ser aplicado. O cross site request forgery. Eu posso colocar aqui. Com a exceção. De tais rotas. Eu coloquei aqui. No caso. Tá na documentação. Except. Api. Barra alguma coisa. Então eu venho aqui no globals. Deixa eu só botar aqui no globals. 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 Tá aqui. Eu vou colocar. O cross site request forgery. Que é do jeito que ele colocou aqui. Que vai ser aplicado. Except. Isso aqui vai ser um array. Isso aqui vai ser um array. Except. Api. Barra alguma coisa. Então. Ou. Eu posso colocar aqui. Como eu já criei o admin. Posso colocar aqui admin. Simples desse jeito. Então. Vai ser aplicado. Em todas as rotas. Antes. De carregar qualquer rota. Vai ser executado. Isso aqui. Esse filtro. Com a exceção. Dessas rotas aqui. Dessas rotas que tem admin. Barra alguma coisa. E também. Você pode fazer isso. Claro. Também no after. Legal né. Então. Vou tirar isso aqui. Mas eu nunca gosto de trabalhar com globals. Nunca gosto de trabalhar. E agora. Se você quiser trabalhar com um filtro. Exatamente. Somente. Em uma rota. Você vem aqui. Em routes. E coloca aqui o seguinte. No post. Eu vou colocar vírgula aqui. Nesse array. Nesse array. E vou colocar filter. E vou chamar o filtro que eu quero. Por exemplo. O cross site request forging. Fazendo isso. Vai ser aplicado. Esse filtro. Somente. Nessa rota. Vamos ver. Eu venho aqui. No. Cadê o cross site. Eu vou deixar o vardump. Ele foi aplicado. Em qual filtro. Em qual rota. Nessa rota aqui. No post contact. Vamos lá. Voltar aqui. Atualizo. Clico aqui em send. Está lá. Foi executado antes. E se eu tirar isso aqui. Atualizo. Pera aí. Só voltar aqui. Atualizo. Clico aqui. Ele ainda está funcionando. Por que? Eu acho que é porque eu coloquei em algum outro local. O cross site. Está aqui. Vou tirar. De novo. E só para mostrar para você que está funcionando. Colocar o filtro aqui. Na rota. Eu vou voltar com ele aqui. Atualizo. Enviar. Está aqui. Foi executado antes da rota. Beleza. E se eu quiser trabalhar com mais de um filtro. Aqui. Nessa rota. Bom. Você não vai conseguir fazer isso. Colocar um array. Um array de filtros. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que fazer o seguinte. Olha só que legal. Vem aqui. Nos filtros. Aqui em cima. Em aliasis. E cria o seu próprio apelido. Por exemplo. My filters. E coloca exatamente os filtros que você quer que sejam executados. Sob esse aliasis. Eu vou colocar aqui o CSRF Class. E sei lá. Qualquer outro filtro que eu queira trabalhar aqui. Então agora eu venho e coloco esse My Filters. Então Ctrl C. Vem aqui. Em routes. E coloco aqui. Veja que ele vai continuar funcionando da mesma maneira. Clico aqui. Olha lá. Executed. CSRF Before. Então eu posso colocar quantos filtros eu quiser. Sobre o aliasis que eu quiser. Com o apelido que eu quiser. E se eu quiser queira o meu próprio filtro. Olha só que legal. Eu venho aqui no terminal. Abro uma nova aba. E coloco PHP Spark. E vou criar. Vai ser. Make Filter. Vai ser. Alt. Não enter. Criou um filtro alt. Dentro da onde? Dentro da pasta app. E dentro da pasta filters. Então eu volto aqui. Dentro da pasta app. Dentro da pasta filters. Cadê filters? Está aqui. Criou o alt.hp. Ele já está implementando o filter interface. Que é obrigatório. E também. Já criou o before e o after. Eu vou colocar aqui. O seguinte. Vai ser alt. Igual a new alt. Eu não criei esse alt ainda. Eu tenho que criar ele aqui dentro de libraries. Eu vou criar aqui. New file alt.hp. .php. Opa. Eu vou renomear isso aqui. É alt.php. E eu vou colocar aqui. Namespace. Namespace. Vai ser. App. Barra. Libraries. Class. Alt. Aqui vai ser public function alt. E vou colocar somente um return true. Agora vem aqui. Vai ser alt. E vou colocar aqui. If. Not. Alt. Alt. Ou seja. Se não retornar verdadeiro. Esse alt aqui. Eu vou redirecionar esse usuário para algum outro local. Peraí. Tem o alt. Ah tá. Eu tenho que importar esse alt aqui. Eu não importei. Vamos ver. Peraí. Vou chamar aqui o alt. Peraí. Não é esse alt que eu quero. Acabei importando o alt. Peraí. O alt é esse alt aqui. Perdão. Libraries alt. Que é o apelido que ele colocou aqui em cima. Porque o nome dessa classe é alt. E a classe que eu estou tentando utilizar aqui dentro dessa classe alt também é alt. Ele acabou colocando um apelido para ele aqui. Tá vendo? Libraries alt. Então é isso que ele está chamando aqui. Libraries alt. Então se isso for falso. Eu vou colocar um vardamp. Not. Authorized. Daí você claro. Redirecionaria o usuário para qualquer outro local. Eu vou colocar aqui um vardamp. Para ficar mais fácil de entender. Quando que ele chega nesse local. Quando que ele chega nesse estado aqui do código. Então eu tenho aqui o before. Daí eu venho aqui dentro de filtros. Eu vou colocar o meu filtro. Que vai ser alt. Eu vou chamar aqui o alt. Do filters. Class. E agora eu venho e coloco. Esse alt aqui na minha rota. Que vai ser esse daqui. Essa de mim. Então para acessar essa rota de mim. Tem que ter. Tem que estar autenticado. Coloco aqui o alt. Vamos ver. Se vai funcionar. Vem aqui. Eu vou colocar admin. Olha lá. Apareceu admin. Mas só que não funcionou. Ah tá. Perdão. Mas aqui. Eu tenho que colocar. Claro. Eu tenho que colocar aqui. Cadê no alt. Eu tenho que colocar. Nesse alt aqui. Eu tenho que colocar falso. Porque se não estiver logado. Se não estiver autenticado. Daí sim. Vai entrar lá no vardamp. Naquele if. Está aqui ó. Not authorized. E para não aparecer o que tem aqui embaixo. Eu só vou colocar aqui. Deixa eu só fechar isso. Aqui eu vou colocar um type. Pronto. Ele foi executado no before. Ah legal né. Então aqui. Antes. De executar a rota. Ele executou. Esse código aqui. Está verificando se o usuário está autenticado. Se não estiver autenticado. Ele mostra isso aqui. Dá um vardamp. Claro que no seu projeto. Você redirecionaria o usuário para outro local. Um outro exemplo. É para trabalhar com o throttle. Eu vou criar uma classe. De filtro. Então vem aqui. Contro shift IP. Vai ser spark filter. Vamos ver se tem como criar um filtro. Não tem com spark. Então vem aqui de novo. Vai ser throttle. Posso fechar isso aqui. Venho dentro. De filters. Cadê ele dentro? De filters. Tem o throttle. Nesse throttle. Eu vou trabalhar o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui. Deixa eu só achar. Vai ser o throttle. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar aqui em cima. Eu vou colocar aqui em cima. O services. Config services. Nesse caso. Em um minuto. Ele está aceitando até 60 requisições. Eu vou colocar aqui. Duas requisições. Então se tiver. Mais de duas requisições. Eu vou colocar aqui. Ao invés de deixar um return. Para redirecionar o usuário. Ou melhor. Para somente. Retornar o status aqui. Da requisição. Eu vou colocar um vardump. Vai ser. Request. Blocket. E aqui eu vou colocar um die. Olha só. Que interessante. Duas requisições. Por minuto. Eu vou colocar aqui. Eu venho dentro de filters. Eu vou colocar aqui. Vai ser throttle. Trottle. E vou chamar o throttle. Trottle. Trottle é esse aqui. Tá certo. Dois pontos. Dois pontos. E agora eu vou chamar. Esse throttle aqui. Dentro de routes. Vai ser. Esse daqui. Eu vou colocar filter. Vai ser o throttle. Lembrando que aqui. Eu chamo o apelido. Que é o apelido que eu coloquei aqui. O throttle. E também o out. Vamos ver agora. Nessa rota aqui. Se eu fizer mais de duas requisições. Se vai bloquear as requisições. Se vai mostrar esse dump aqui. Esse vardump. Em qual rota? Nesse aqui. No contact. Eu venho aqui. No contact. Opa. Contact. Uma requisição. Duas requisições. E apareceu aqui. My filters attack. Aqui. Perdão. Eu tô trabalhando com my filters. Eu tenho aqui. Eu não. Ah tá. Eu não coloquei my filters aqui. Eu deletei. Então vou tirar isso aqui. Não vou trabalhar com esse aqui. Deixa eu só. Olha lá. Request blockade. Porque eu tentei acessar esse contact. Mais de duas vezes. Olha só. Foi bloqueado. Em 60 minutos. Eu. Acessei mais de duas vezes. Mais de vezes que eu coloquei aqui. Duas. Se você quiser que essa rota seja acessada. Sei lá. Dez vezes por minuto. Depois da décima vez. Daí bloqueia. Então você pode colocar aqui 10. Então esse minute. É um minuto. Dez vezes por minuto. Legal né. Então você pode trabalhar com o throttle também. E veja que o throttle. Ele não é de fato um filter. Eu criei um filter. De acordo com o throttle. Que é a classe aqui. Que foi utilizada para bloquear. Então aqui. Ele está utilizando services. Que eu já não sei para você. Como eu trabalho com services. Então ele está retornando a instância do throttle. E aqui. Está checando a requisição. Se teve mais de 10 requisições por minuto. Se teve. Ele dá um vardamp. E request blockade. Claro que no seu caso. Você redirecionaria o usuário. Para alguma outra página. E lembrando. Se eu quiser trabalhar com mais de um filtro. Em uma rota. Eu venho aqui. Dentro de filters. E coloco. My filters. E quero trabalhar aqui. Com o que? Com o throttle. Para throttle. Class. E também quero trabalhar com o out. Out. Class. Então na hora que eu chamar aqui. O my filter. Aqui dentro da rota. Eu venho aqui. Coloco. My filter. Então esse my filter. Ele vai verificar. Ele vai trabalhar. Ele vai aplicar os filtros. Que estão. Nesse aliases. Nesse aliases. O my filter. Está aqui. Ele vai aplicar. Esse daqui. E esse daqui. E se no throttle. Ele não tem nada no after. Nada. Nada aqui no after. Então quer dizer que. Não vai aplicar nada aqui no after. Não vai executar esse after. Quer dizer. Vai até executar. Mas como não tem nada aqui. Não vai acontecer nada. A mesma coisa aqui no out. Como não coloquei nada aqui no after. Não vai acontecer nada. E eu posso também passar argumentos. Para as minhas. Para os meus filtros. Veja que aqui. Cadê? Aqui embaixo. Está aqui. Argumentos. 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 Não. Não é esse aqui. Claro que não. Está aqui. O argumentos. Está aqui. Eu posso. Colocar argumentos. Cadê? Eu vi aqui. Está aqui. Filter. Argumentos. Eu posso colocar aqui. No. No meu filter. Dois pontos. E os argumentos. Que eu passo para dentro. Por exemplo. Aqui no out. Eu vou colocar aqui no out. Que eu vou trabalhar com o out. Nesse aqui. Eu vou trabalhar com o out. E eu vou colocar no out aqui. Hum. Valor 2. Então. Esse 2 aqui. Eu vou pegar aonde? Aqui dentro do out. Nesse argumentos aqui. Nesse argumentos. Quer ver? Eu vou colocar um var dump. Vai ser no argumentos. Vou colocar um die aqui. E agora. Eu entro nessa rota aqui. Vai ser executado. Antes de executar a rota. Vai ser executado. Esse filtro aqui. O out. Onde eu estou passando. O 2 por parâmetro. Vamos ver? Agora eu vou entrar no contact aqui. Vai ser contact. E apareceu aqui. O índice 0. 2. E se eu quiser passar mais parâmetros. Eu coloco aqui vírgula. Sei lá. Alexandre. Alexandre. Ele vai pegar e colocar no array também. Está aqui. Bem tranquilo. Então é assim que trabalha com filtros no Codeigniter 4. Bem tranquilaço e bem fácil. Isso, né? Não.